O que é isso? 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 . 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 Luz! 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 O que é isso? 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 C-C-S, C-R-S, C-C-S, C-R-S, C-R-S. C-R-S, C-R-S. C-R-S, C-R-S. C-R-S. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?